Mas deve ser tão triste, né, pro Malzahar não ter Echo, porque uma parte muito gostosa do dano do Malzahar era quando procava o Echo duas vezes no combo ao longo do tempo. Era um belo dano. Mas se a gente vai de Liandres, lá vai ter o dano do Echo. Dá pra fazer com o Diluda em Abraço Demoníaco, é verdade. Mas Liandres é tão incrível no Malzahar, né? As expectativas, o próximo split, eu não sei. Eu só espero que a transmissão seja muito mais legal do que é. Tipo, a transmissão do Lo é boa, mas acho que pode ser muito mais incrível. Eu torço pra que seja, mas acho que vai ser bom. Eu acho que a Academy vai ser muito divertido de assistir também. Mano, Akari. Tchau, Akari. Agora dá pra ir de Malzahar? Dá. Aí eu vou pegar o Malzahar e vou tomar um caçadinho de Tandellore de Ignite, quer ver? Eu não consigo ganhar jogo no Diamante, cara. É muito difícil. Pegar a Champion já foi mais fácil. Ah, não! Por que só tem bonecão no jogo? Só tem boneco roubado hoje em dia. Não tem como. Pô, por que eles tiraram a aceleração de habilidade da Perspicácia Cosmica? Eu não entendo a Riot, mano. Parece que eles fazem umas coisas muito aleatórias. Vou de Ignite. Malzahar sem skin é uma tragédia, né? Por menos com a wave aqui a gente não toma gank. A Zix Leblanc não é muito agradável, né? Tem bastante dano envolvido na conta. Nossa, tá muito gostosinho de ver o E. Caramba, eu vou jogar de Malzahar sem skin pra sempre. É muito melhor de ver o E. Ip, Cazix Fidado. É isso. Bom, não aconteceu nada nessa. Match Up é bom pra gente. Com medo. A gente tá matando. Tó que tá morrendo. Acho que tá morrendo. Caramba, o wave tá voltando. Esse é o pior momento do mundo pra você tomar gank, tá? Porque se você tomar gank, você morre e perde toda a wave que tá vindo pra você. Morri. Aí ó, aí o burro falando. Bom professor mostra na prática. Cure, meu filho. Eu queria trocar kills. Se a gente trocar kills, eu tô feliz. A gente não vai trocar kills, né? Mas a gente vai. Tá ótimo. Como é que vocês deixaram meu wave? Se puxaram. Maravilhoso. Lindíssimos. É engraçado o E. Blanc ter morrido pra isso. Ah, não fechou? Eu, hein? Estranha. Ih, bichinho herói. Ela tá matando meus Pokémon, cara. Quem avisa amigo é. E eu fui amigo. Mesmo que ele não mate, eu acho que ele já vai transformar. Só por isso. Então, pra ele já valeu a pena. Eu devia ter apertado o B. Deixa eu morrer aqui. Fiz! É isso. Eu esperei que eu deixo perdido. Já a mulher. Tá? Não, não é? Deixa eu ver. Deixa eu ver. E se eu encontro o K'zix eu só morro. Só morro. Se eu der, eu posso additional. Se eu der, eu quero a pena. Chão. Olha aí. Pensa. Se eu der, eu posso perder. Não é essa! Não! É outra! Ah, não vou mais não. Puxar o Wave aqui... Muito longe. Boa. Nossa, eu tô muito triste que eu não peguei double buff. Nossa, tudo bem. Pelo menos nosso Kain tá vivo. Esperar a Catapa ser focada, e depois usar os bichinhos. Eu acho que o Kha'zix sem ult não me mata. Talvez ele esteja sendo muito otimista. Puxou. Nossa! Pulada! Não, 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 não. Tô chato mesmo, gostou do processo Ou chama o Kha'Zix e me mata Tem essa opção também É uma ótima opção, inclusive Espero que ela não faça Ah, dois de HP Será que consigo levar? Consigo, né? Tranquilamente Ficar vários Pokémon O Maldara é muito chato, cara Eu amo ser chato Tá quase três níveis atrás Agora tá muito triste Quero ficar side Mas tudo bem Acabo com a vida dessa mulher Quer dizer, eu não acabo com a vida dela Mas ela não deixa ela fazer nada O negócio é que ela me mata muito easy com o Kha'Zix Então eu tenho que tomar cuidado com esta possibilidade O Kha'Zix é o único que eu me preocupo Da gente pidar Porque ele não me deixa jogar Se ele estiver muito forte Ele faz aquele Edge of Night E ele não toma minha ult Sabia o que ia acontecer se eu saísse do mid Minha torre ia cair logo em seguida O que aconteceu? O Jaxe virou o jogo ali, pelo visto Ele tava level 9 e 11, agora ele tá 12 e 11 Como isso aconteceu? Não creio na ousadia dessa pessoa Morreu, o Kha'Zix tá aqui O Kha'Zix vai cair Não vai sozinho, pelo amor de Deus O Kha'Zix vem depois, né? Nossa. Coitado do Cazique. Quer dizer, coitado não. Tem mais é que correr mesmo, boneco roubado. Mas ele achou que o cara tava sozinho. Se o Jin vier sozinho, realmente, ia ser um tapa só. Ele upou o quê? Tá isolado. Até ganhou o Dragon também, né? O que o Jax fez pra virar o jogo? Ah, tá. Espada do Rei. Não existe tanque contra a espada do Rei, infelizmente, pro Sion. Esse item é muito tóxico. Não à toa vai ser nerfado mais uma vez, né? Ah, mid caiu. É ruim mid cair porque eles ganham muito mapa. Eles já tem a side mais forte pelo Caziques. O dano continua. Será que ela morreu? Se ela morreu, esse item é muito OP. O Qzinho é pra estacar bichinho. Nasce o bichinho. Não é pra dar dano à toa aí, não. Caziques tá vindo em mim. Provavelmente. Morre! Adeus, mundo! Talvez a minha maior chance seja ficar perto desses minions aqui. Pra não tomar dano isolado. Ah, não. Ele quer o Jin. Meu Deus, que isso! Nossa, que linda virada. Como que joga de moda de Gneiss não pra mitigãs? Sorte. Nossa, que pena desses pobres, mas a ré. O que é esse rolar aí? Só vazado, né? Be greedy. Ela tem QSS também! Meu Deus. Trae hards e mundos. Gente, tô rico. Posso fazer todos os itens do jogo. Até o Rabadon, que é um assalto. Ah, faz a coide, né? Muito MR de lá. Eu acho que AP é troll hoje em dia, na moral. Eu tô absurdamente forte. Absurdamente forte. Eu tô ridículo de forte. Eu tenho 280 de AP. Eu não sei. Talvez Veigar seja o novo boneco mais roubado do jogo, porque o Veigar pelo menos tem AP. Olha, tipo, o Jean tem mais AD do que eu tenho AP. Geralmente é o contrário. A Leblanc tem 140 de AP, cara. Que pobreza é essa? O Bardo tem 94. Midlaner tá muito fraco. Não existe mais mid normal no jogo. Vamos voltar uns bonecos ridículos pro mid daqui a pouco. Fica vendo. Vai voltar um Sile. Vai ser 7, o boneco mais forte do mid. Fica vendo, fica vendo. Acabou pra nós. Acabou pra nós. O que que me matou? Ignite? Será que a gente pode ter a animação do foguinho de volta? Olha como chama os cara é ruim. 577 de dano. Não, nem cheguei a 400 de AP. Acho que tava com 330 de AP com 4 itens. Não, 3 itens, né? Leandres, Máscara, Abraço do Capeta. Não, 4 itens. Meu Deus. Não sei o que pensar sobre isso. Não sei o que pensar sobre isso.